A Faisi completando 25 anos e é claro que a Marte Terra não poderia ficar fora dessa, vocês estão apoiando um dos eventos mais esperados aqui da cidade de Indetuba, né Junior? É verdade, a Marte Terra já é uma empresa tradicional da cidade, nesse ano de 2015 vai completar 30 anos e a gente não pode deixar de participar de uma festa tão importante para a cidade, né? É isso aí, esse é o primeiro ano que vocês participam ou vocês já participaram outras vezes? É, como patrocinador master sim, é o primeiro ano, mas a gente sempre tem acompanhado, faz parte da nossa história, a Faisi é uma festa tradicional. O que você está achando da festa? É uma festa que está muito bem organizada, Barbosa realmente fez uma festa muito bacana, não só para Indetuba, mas para toda a região. Bom Junior, a Marte Terra é uma empresa muito conceituada na cidade de Indetuba e eu sei que vocês estão com muitas novidades vindo por aí, queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. É isso aí, a Marte Terra é uma empresa que está trabalhando não só em Indetuba, toda a região metropolitana de Campinas, a gente trabalha com obras de infraestrutura, pavimentação, a gente tem uma empresa nova do grupo que é uma incorporadora e a gente está desenvolvendo novos negócios, então é uma empresa que está em franco crescimento. Provavelmente quem é da região vai conhecer bastante a Marte Terra. É isso aí, para quem quiser conhecer um pouquinho mais de vocês, acesse o site, né? Isso, o site da Marte Terra é www.marteterra.com.br e a gente vai estar aí. É isso aí, Junior, obrigada, a gente vai dar uma voltinha por aí. Eu viajei no seu olhar, no teu sorriso, os teus segredos, descobri que é amar, pelo toque dos seus beijos. Ana Paula, a FAICI 2014 completando 25 anos e a Corpus não poderia ficar de fora desse evento. É um prazer para a gente estar aqui todo ano, a Corpus gosta de estar aqui, de prestigiar, de receber os amigos no camarote, é muito bom. O Cato, com 40 anos de estrada também, apoiando a FAICI, essa festa linda, que estão todos de parabéns. Qual é a importância dessa festa para a cidade de Indaiatuba? A festa, eu acho que é um evento que traz muitas divisas para o povo indaiatubano, faz propaganda de Indaiatuba e para o Cato também. Soraya, FAICI 2014 completando 25 anos e a DG não poderia ficar fora dessa festa, né? É verdade. A DG sempre está apoiando os eventos importantes da cidade e é um prazer para a gente estar apoiando a FAICI, que é tão esperada todo ano. A FAICI, esse ano, é uma organização muito exímia à altura de Indaiatuba, que é uma cidade que tem um contexto muito grande no estado. O pesqueiro Ípica, ele fez o esquenta da FAICI, ali começou a gente perceber o que ia acontecer nessa festa, porque nós tivemos lá mais de duas mil pessoas e realmente começou o maior sucesso. Então, a FAICI é a festa que realmente faz a diferença. Então, primeira vez que a gente vem apoiando a festa, né? Está sendo bem bacana. O Daishou é uma empresa já consolidada aqui na cidade. Então, acho que vale a pena estar apoiando a festa, que nem a Ellen falou, 25 anos já de tradição. Eu quero só você, eu quero só você, eu quero só você. E não importa o que vão dizer, eu quero só você, eu quero só você. Camarote Hot Flowers aqui na FAICI 2014 e Lucas Berti Paglia e Jaini, né? Uma das mais novas mamães, junto com a Rita. É verdade, com dor no coração. Como assim? Por ter deixado ele em casa e sassaricar na rua. Só ficar aqui três, quatro, e agora? Mas foi só um pouquinho, só. Muito novinho para vir na festa ainda, né? Muito novinho. Vai que ele gosta. O ano que vem já vem todos os dias, já. E hoje é um dia muito especial, o primeiro dia dos pais com o Enzo, né? Ele está com 30 dias, ele fez ontem e hoje é dia dos pais. Então, é muito especial, né? A gente passou todo mundo junto hoje, o meu pai, o pai dela, eu como meu filho. Então, hoje foi um dia muito especial, feliz dia dos pais com todos os pais. Claudinho também, novo papai, parabéns. Quando você é mãe, automaticamente existe essa coisa de instinto, você faz as coisas como se já soubesse. Sim. Existe a experiência, você vê a... Verdade. Assim, claro que nos primeiros dias foram difíceis, né? Eu precisei da ajuda da minha mãe, da minha sogra, que elas têm mais experiência, né? Mas hoje parece que eu já tive uns 15 filhos, já. Já sei cuidar, me viro sozinha, então está super tranquilo. E ele também é muito bonzinho, sabe? Graças a Deus. E ele também não dá muito trabalho, então estou bem tranquila. Bom, faz sim mais uma vez, está em todas. Mais um ano. Agostando. Parabéns com a Arvosa, com o Pedro, o Mazinho, nós parabéns para eles. Mais um ano estamos juntos. E vamos, se Deus quiser, muitos anos vamos estar juntos com eles ainda. Mas é isso, ó. Hot Flowers, faz sim. A gente continua... Por aí! Mas não passou de um sonho Queria te encontrar de novo Minha sereia preferida Volta logo desse mar Um abraço à galera de Indaiatuba Satisfação está aqui desde a primeira festa do Peão O primeiro rodeio que teve em Indaiatuba Nós marcamos presença com o Zé do Prato Depois de alguns anos nós ficamos ausentes E agora deve estar completando aí uns 10, 12 anos mais ou menos Estamos aí com o Barbosa, com toda a equipe Indaiatuba é isso, é uma história Que resgata as tradições Misturando as duplas novas com as duplas mais velhas Trazendo o rodeio de touro, o rodeio de cavalo E na presença do Barbosa, né? Que é uma pessoa que durante o ano todo Ele pesquisa os rodeios da região Pra trazer o que há de melhor no rodeio Pra Indaiatuba E cavuca, marruca o velho Passa, passa esse modão pra frente Deus fez Goiás pra gente E nada vai mudar, mudar, mudar E passa, passa esse modão pra frente Deus fez Goiás pra gente E aqui é o meu lugar Celone, eu queria que você falasse pra gente Da importância de uma festa como essa aqui Pra cidade de Indaiatuba Indaiatuba, ela é referência em toda a região Em muitos assuntos Assunto administrativo Uma cidade que desenvolve O lado empresarial nosso é muito forte A administração de Indaiatuba É modelo pra todas as cidades da região E uma cidade no nosso nível Precisava ter uma festa grande Uma festa que tivesse pessoas Tivesse a coragem de promover Particularmente uma grande festa Com o apoio da prefeitura Olha, muito importante Festa, movimenta a cidade E o povo de Indaiatuba Não só em Indaiatuba Mas toda a região Gosta do sertanejo, né E essas festas Faz cada vez mais Porque todos participem Desde os empresários Nós vemos os camarotes Que acabam investindo também E é um show pra todo mundo Então eu fico feliz Porque Indaiatuba Merece uma festa dessa qualidade A importância primeiro É pela nossa cidade Já que nós também temos Os nossos negócios aqui O apoio vem em dobro pra nós Porque a festa nos traz Uma maneira de divulgar A nossa marca Que nem foi o caso da Amarok Agora E fazer relacionamento também Com os empresários da cidade A cidade tá crescendo Até o momento A gente conhecer as pessoas Mostrar a nossa marca pro público Então na verdade O apoio é a festa que faz pra nós Com os nossos empresários A dupla mais esperada da FAIC 2014 Record de público Jorge e Matheus se apresentando mais uma vez Aqui na cidade de Indaiatuba Pois é Depois de algum tempo Muito feliz de estarmos voltando pra cá Num domingão bacana Que a gente sabe que tem muita gente Indaiatuba sempre foi gostoso de tocar aqui A gente já viu algumas pessoas Que seguem a gente na região Mas que moram aqui na cidade Que já cobravam da gente A nossa volta Espero que seja um grande show Nessa noite e domingo aí É isso aí O show vai ser bem especial né Matheus Tomara né Tem tudo pra ser A gente recebe o carinho das pessoas Por onde a gente tem passado na região E todo mundo comentando Que queriam estar aqui com a gente Então a gente vai tentar Superar a expectativa de todo mundo Que tá nessa espera já há algum tempo E no mais Energia positiva sempre Eu acho que felicidade acima de tudo Jorge Eu queria que você falasse pra gente Desse novo trabalho O que vocês estão preparando Pro pessoal que curte Jorge e Matheus Bom não posso falar muita coisa Senão perde o lance legal da surpresa Mas é um disco de estúdio Que a primeira faixa inclusive Já foi lançada Que é a música Calma É um disco que provavelmente Deve ter 14 faixas Deve ser lançado com certeza Antes do final do ano Então o pessoal pode esperar Que vem coisa boa por aí Pelo menos é o que a gente espera E é o que a gente tá preparando Isso aí Bom eu vi no Facebook Dizendo assim Que Jorge e Matheus Tem o poder de fazer Até quem não tá apaixonado Sofrer por amor Bom não sei Eu acho que a música A nossa música é uma música passional A gente sempre falou de amor E pra falar de uma coisa tão bacana Que é o amor Eu acho que tem que falar a verdade E é o que a gente tenta sempre colocar Nas nossas músicas E quando as músicas não são feitas por nós Escolhidas de outros artistas Outros compositores A gente tenta analisar essa verdade toda E colocar a nossa interpretação E eu acho que falar de amor É melhor do que falar de guerra A gente sempre fala isso Perfeito Obrigada pela entrevista E o programa continua por aí Passa o dia Passa o dia Passa a noite Tô apaixonado Coração Sem você do lado Dessa vez tudo é real Nada de fantasminha Saiba que eu amo noite e dia Uou, 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 uou Amo noite e dia Yeah, yeah Yeah, yeah